Nós temos o livre-arbítrio de escolha, mas as consequências nós não podemos escolher. Aquilo que nós plantar, nós vamos... Nós vamos escolher. Colher. E a colheita, ela é maior do que a semeadura, né? É. Se você planta um grão de arroz, você não pega, colhe um grão de arroz. Quem planta vento, colhe o quê? Tempestade. Porque é maior. Se você planta coisas boas, você vai ter abundância de coisas boas. Se você planta coisas ruins, você vai ter também abundância de coisas ruins. Deus precisa só de um coração disposto. Isaís que falava... Deus perguntava, quem que eu vou enviar? E ele falava, Senhor, envia-me a mim. Eu tô aqui.